Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente começou aqui já no terreno Vou dar uma viradinha aqui pra você ver como que a gente tá Olha aqui Isso aí, trocando fechadura Trocando fechadura Esses dias o Léo tentou mexer Tem até algumas imagens que a gente fez aí pra vocês verem Ele tentou mexer e arrumar de tudo quanto é jeito A gente tentou tirar até a fechadura que tem desse lado Pra tentar fazer a troca dos dois E não teve jeito, né amor? Aí eu falei, pronto, essa fechadura quebrou aqui Nunca mais vou encontrar isso aqui, né? Que tá aproximado do Brasil, não importa nada Trafic, carro velho tem sempre dificuldade Pra não precisar de pecinhas desse tipo assim Como aqui a primeira peça que fomos Achamos nova Nova, galera A trafic aqui É, porque a nossa preocupação Era ficar andando com essa porta meio aberta Não tá travando 100% Então quando a gente colocava aqui Ficava uma fresta que passava a deda Que sim, dava a impressão que tava aberta a porta, né? Então pra não arriscar assim e chamar atenção Custou uns 75 reais Mas achamos novinha Não, nova, melhor coisa E não foi difícil de achar, né? É a primeira peça que paramos É isso aí É, um anzol ali Que você tem que fisgar no lugar certo Vixe, não é pesca nem peixe, meu filho Aí, fisguei Agora eu tenho que apertar Só pra não soltar É só isso? É? É só isso E depois isso fica certo? Não É, agora eu tenho que apertar os parafusos só de novo E aí vê se vai ficar alinhado aqui Porque ele encaixa ali Aqui, ó Encaixa aqui Ó, finalizamos Mas a gente teve que fazer uma gambiarrinha Pra conseguir encaixar, né amor? Finalizamos Mas a porta tá fechando Então vamos conhecer a cidade agora É isso aí Eu tive que deixar aqui um pouquinho solto É, a gente teve que abrir um pouquinho O buraquinho onde vai o parafuso Deixar aqui um pouquinho solto Porque a porta tá muito torta Mas agora tá fechando bem Ó, não para Não fica fresta, tá vendo? É isso aí Agora vamos Essa cidade que a gente tá Chama Vila Mercedes É uma cidade de uns 100 mil habitantes E não é um lugar tão turístico É uma província chamada San Luis Não é um lugar turístico Mas é o caminho que a gente tá fazendo aí Pra ir sentido Paraguai Que a gente vai E a gente aproveita pra conhecer um pouquinho as cidades A gente vai conhecer um pouquinho dessas aqui agora Pra mostrar pra vocês Aí A cidade é a primeira vista É bonitinha e tem de tudo, né? Tem de tudo Pelo que a gente viu, né? Porque onde foi feriado, né? A gente chegou no feriado aqui É, então E agora a gente tá vendo tudo funcionando Mas tem supermercado Grande, pequeno, atacadiça Tem de tudo aqui Então uma cidade boa E fora uns parques gigantescos, né? É, sim A gente vai mostrar nesse vídeo pra vocês um pouquinho E duas informações A gente tá começando nosso rolê no final de tarde O sol tá quase se pondo Por dois motivos, né? Um é que a gente demorou muito pra fazer essas coisas de manhã E o outro é que tudo para na cidade Entre meio-dia e quatro da tarde É a sexta que a gente já comentou em outros vídeos, né? Então a cidade funciona no final de tarde e à noite Então ela tá começando a querer funcionar agora Já são mais de cinco e meia da tarde A gente tá numa praça aqui Que tem um avião aqui de guerra Tem um vagão de trem ali E lá tem o VM Tem uma letreira VM Que é de Vila Mercedes E aqui é o nosso ponto inicial Porque tem um museu aqui Que a gente quer conhecer, né? A gente vai lá Porque pelo menos é muito legal Ó pessoal Aqui dentro do museu Tem uma maquete E aí ela anda Aqui é a representação de toda a cidade aqui de Vila Mercedes Como que ela era no princípio, né? E ó O trenzinho Anda mesmo As luzes acesas As luzes acesas E esses prédios aqui Que representados Eles ainda existem Só que hoje com outras finalidades Aqui por exemplo É o museu Ele tá ali atrás É um prédio lá atrás Onde a gente tá A gente vai ver se conhece esse daqui ainda hoje E ó o trenzinho Que lindo E aqui era uma fábrica de farinha antes, né? Era uma fábrica de farinha Hoje em dia é como se fosse um shopping, né? Tem restaurante Tem lojas Tem que falar com cinema Tem que falar com cinema Que é esse prédio aqui A gente tá acompanhando o trenzinho Da volta inteira Aqui acho que ele passa por dentro aqui Pra dar a volta E aí vai sair lá do outro lado Ali seria Acho que Uma estação grande ali, né? Representada ali E aí pra quem é da cidade, né? Vai se localizando cada região aqui, né? A gente como não conhece a cidade A gente acha muito legal Só o trenzinho, né? Como se fosse Porque a gente já teve aqueles carrinhos Como é que chama? Aquelas pistas de carrinho? Não Antigamente tinha umas pistas de carrinho aí Que você controlava um carrinho E ele ia por um trilho Então, mas já vê essas maquetes de filme de Natal assim Que daí é trenzinho Tem neve Sim, aí Ai, que legal E ela vai que vai Fez a curva Tá chegando de novo Aqui Esse prédio E esse prédio é o prédio aqui do museu Que a gente tá Que a gente tá passando aí E aí vai voltar pra lá Ah, ele vai até a estação ali, né? Eu acho que na verdade Ela deve ficar dando volta Até ele desligar Bom, já saímos aqui do museu Estamos indo então Pra uma rua aqui Que é bem conhecida Que é a rua Angusta Tem bastante coisa lá Tem bares, né? E o museu ali basicamente É aquela maquete que a gente mostrou E tem alguns objetos Como telefones, telégrafos e tal Da época que o trem era forte Mesmo aqui nessa região Mas eu acho que ele ainda não pera Porque a linha tá bem conservada A gente inclusive tá cruzando a linha do trem O que chama aquele aparelho assim? Aqui agora É o telégrafo É legal o telégrafo O código morso e tal É bem curioso assim Sabe como funciona E lá tinha o precedário Como funcionava Então por exemplo O A era uma bolinha O B duas bolinhas E um quadradinho O C E quando tinha um quadradinho Era tipo pra segurar O botão E quando é uma bolinha É só bater Botão de código morso Que era usado em embarcações De navios E também de aviões E tudo mais Isso É que daí como o rapaz Foi aí com a gente Foi escutando Então a gente impossível Filmar muito lá dentro Né? Mas vale a pena conhecer Sim E é de graça De graça E aqui é uma rua Que dizem que é bem turística Aqui da cidade Que é Cali Angosta Pessoal a gente está Na frente de um teatro Aqui Ele está fechado Mas é um teatro Que é assim Como que funciona Essa cidade não é uma cidade Tão turística assim Então não atrai Muitos turistas Por conta das coisas aqui Porém É uma cidade que atrai Muitos artistas Então muito artista Famoso deles mesmo E ele tem esse outro teatro Aqui Que daí funciona Para quando o pessoal Não sei se é cobrado Será que é cobrado Quando vem Então o que eu ouvi falar É que os atrativos culturais Tem aqui As apresentações A maioria são de graça E quando são pagas São pagas Assim um valor Que eles dizem simbólico Um valor barato Só para dizer Que está sendo cobrado E tal Para ajudar um pouco Nos custos Mas é um teatro bem grande E fica aqui nessa rua Angusta Que é uma rua Que é conhecida Pela questão cultural Aqui E acho que está tudo Meio fechado ainda O forte é a noite Ou os fins de semana Não sei Mas aqui Boliche Dom Miranda Que é o tradicional Aqui da cidade Esse boliche É uma rua E bares É uma rua Com umas casinhas Aqui antigas Desse jeito São prédios antigos Então é bem Estagramável Quer tirar umas fotinhas Eu acho que Leibar Parati Pode ser que Leibar Parati Eu falo que em causa Do bares Se ficarem as negras Para fora Talvez Ou quem é de São Paulo Região da Vila Mariana Região de bares E tal E prédios mais históricos E uma pena Que está tudo fechado ainda Mesmo sendo Já quase seis da tarde Está tudo fechado Todos os bares Todos os restaurantes Que aqui é a vida Cultural da cidade Então a gente vai conhecer Um outro lugar E quem sabe Se a gente conseguir A gente volta aqui à noite Aqui do lado Da rua que a gente estava Aqui Aquele anfiteatro Que a gente mostrou Fica que uma Antiga estação de trem A linha do trem Passa aqui Que uma antiga estação Mas aí foi que Essa estação aqui Hoje em dia Não está sendo usada Para nada Que ela foi invadida Foi invadida Então não tem como Tem pessoas aí Sem teto Que acabaram invadindo Para viver aí E aí ela não está sendo utilizada Nem para museu Para nada E a gente vai pegar A Valentina ali Porque ela vai agora Mostrar toda a potência dela E eu falei que a gente ia Com a Valentina Para mostrar todo o poder dela Porque a gente veio Com o autódromo Olha isso A gente está agora No autódromo Com a Valentina É uma pista de corrida E aqui tem um estádio Também a gente vai descer Que legal Acho que era ali Que ele falou Que era morno Não era no vermelho Não sei Do lado do vermelho Que era para andar Então enfim Imagina Tinha um autódromo E ele está andando Eu não sei onde pode estacionar Acho que ele quis dizer Que você podia andar Pelo lado do rojo E virar Porque era um estacionamento ali Eu acho E a Valentina vai E a Valentina vai fazer corrida hoje Não sei Não autorizaram Para a gente mostrar Toda a potência dela aqui Será? Mas é um autódromo aqui realmente Que legal Você vê aqui a pista Lá em cima a curva Que é aquele negócio Então vamos voltar e parar ali E paramos essa máquina De velocidade aqui E aqui você vê bem A cara de autódromo Para quem assiste corrida É um autódromo Que essa pista Que foi construída ao redor do parque Aqui dentro Dos limites da pista Que é um parque Que é o parque da pedreira Parque La Pedreira Para eles aqui E a pista tem 4.300 metros De comprimento Com várias curvas E dizem aí Que uma das características É que a reta dela É a reta mais larga De um autódromo no mundo A pista aqui Tem 30 metros de largura E aí é uma pista Que deve ser boa Para umas ultrapassagens Tem que 30 metros de largura Olha lá Outra curva Sim Tem bastante corrida aqui Das provas deles aqui Tipo a stock car deles aqui Digamos assim Mas aí quando não está tendo corrida A gente pode parar o carro Na pista aqui E ir para dentro do parque lá É Uma coisinha Olha isso que eu estou vendo Menino Estão andando Vara de pescar Tem umas 5, 6 varas ali Tem um laguinho Será que não tem aquele lago? Eu não sei onde que eles pescam não E olha os carrinhos aqui da Argentina Porque a gente tem dúvida Igualzinho do Brasil Palio Uno 147 Ali um Corsini Diferentemente do Chile O Chile era um carrão De outras marcas Uns carros chiques Que é carrinho Igualzinho do Brasil Que é carro mais simples Mas usa mais Eu ensino de trocar E outra característica do parque Está lá na frente Um estádio de futebol E a gente vai falar um pouquinho mais dele Eu apelidei ele como Elefante colorido E o estádio A Dani disse que é um elefantão Um elefante colorido Eu ofereço elefante branco Que é uma obra Que muitas vezes não serve para muita coisa Porque é um estádio gigantesco Aqui foi construído em 2017 Esse estádio Estádio de La Pedreira Na mesma época também Que foi inaugurada a pista A pista também é de 2017 E aí foi inaugurado todo esse complexo Só que não tem nenhum time de futebol na cidade Não tem nenhum time profissional E o estádio tem capacidade para 30 mil pessoas Um estádio moderno, bonito Ele é lindo E não tem um time de futebol para jogar aqui E aí eles usam mais para show Ele foi inaugurado com o show do Maluma Cantor colombiano Que diz que é famoso Eu não conheço Mas a Dani falou que é famoso E aí foi inaugurado em 2017 com o show dele E aí teve outro show Mas futebol mesmo Muito pouco É E ele pelo que a gente viu Eu acho que parece que está ainda em obra Algumas coisas aqui Está aberto para visitação Mas que legal Mas que legal Está aberto assim Vamos ver por onde que entra nele Conseguimos entrar Depois achamos uma porta aberta ali E o pessoal autoriza a entrar Até onde está a corrente aqui Olha só A grama Eu acho que está em reforma mesmo Mas olha só que baita estádio aqui Para um lugar que não tem tinta Que legal Nossa, é muito bonito É um estádio que dá tranquilamente Para fazer um jogo profissional aqui Eu não sei Eu acho que a prefeitura Devia fazer alguma parceria Com o Boca Rivers O time grande Para de vez em quando Vim jogar aqui É um campo muito bonito Só que a carteira bancada É bem perto do Do gramado E aí as laterais São cadeiras Aqui E atrás os gols É a geral Arquibancadona Em geral Mas olha Só que a grama Precisa dar uma melhorada ali Ah não Mas eu acho que provavelmente Ela está em reforma mesmo E daí tem dois telões E daí tem dois telões Ah mesmo As laterais Tem dois telões Tem telão Pode ser que aquele espaço ali Em branco Que não tem arquibancado Seja onde vai montado o palco Talvez Quando tem show Porque daí acaba Trazendo o pessoal para cá Os que vai assistir o show E ali já monta o arquibancado Eu acho que aquele espaço Por proposital Talvez quando foi feito aqui Já foi pensado nisso Saímos ali do estádio E uma senhora Que cuida do estádio Gente Muito simpática A gente não filma Porque se a gente põe a câmera Na cara da pessoa Ela fica constrangida Sim Mas que senhora simpática E ama o Brasil Nossa ela ama Ela disse que em uma próxima encarnação Ela quer nascer brasileira De tanto que ela ama o Brasil Ela disse que já viajou Ela viajou mais do que a gente A gente espera Conheceu várias praias do Nordeste Rio de Janeiro E tudo mais Mas assim A simpatia E conversou com a gente E tal E isso é uma característica Os argentinos Os argentinos são muito simpáticos O pessoal pensa que tem uma rixa Argentina no Brasil E não tem não Não tem É muito lindo Tipo o jeito que eles recebem a gente O jeito que ela recebeu a gente Ali na hora que a gente falou Que era brasileiro Ela abriu um sorriso E começou a falar bem do Brasil Muito legal né Ver isso A visão que ela tem Do Brasil né Sim O povo dos outros países Tem uma visão muito boa do Brasil Nosso Brasilzão A gente vai conhecer o Brasil inteiro ainda hein gente Não conhece que o Brasil A gente não deixou pra trás não Aqui do lado de fora Tá escurecendo Começando ali O sol se pôr E o parque Só pra informação Tem 66 mil hectares Foi inaugurado todo em 2017 E além do estádio Da pista ali né Do autódromo Ele ainda conta com um ginásio fechado Com um anfiteatro E tem alguns outros campos de futebol Que são campos auxiliares Já que o estádio Ela falou que é usado só pra jogo Muito importante Ou pra show Só que ela não citou nenhum desses jogos Muito importantes né Mas a gente vai agora pro centro da cidade Porque tá anoitecendo E a noite o povo sai de casa aqui E vai tudo pro centro né Chegamos aqui no centro Pra variar Tem um carrossel Carrossel na praça Olha eu não sei se você andei de carrossel Tem muitos carrosséis aqui na Argentina E a gente veio a noite A gente não costuma muito sair a noite Gravar a noite Mas o que a gente percebe Quando a gente vai gravar vídeo Em centro de cidades É que normalmente tá morto A hora que a gente vai gravar Porque a hora que eles fazem as coisas mesmo É a noite Aqui na Argentina Essa cultura é muito trocada Em relação ao Brasil Eles acordam tarde Abrem tudo tarde Mas ficam também até muito tarde Então o comércio normalmente Fica aberto até umas nove da noite Sem ser data especial Isso que eu ia falar A gente nunca filmou pra vocês Porque realmente a gente nunca vem muito à noite né Tipo é uma das primeiras vezes Que a gente vem assim em centro à noite Pra conhecer mesmo Pra ver como funciona Porque nesse horário Geralmente a gente tá de buchê E pronto pra deitar e dormir Entramos aqui numa loja Daquelas típicas de China né Tem de tudo Aqui tá tocando um musicão Vocês vão tá escutando um musicão de fundo né Mas pra ver aqui É que a gente já mostrou o supermercado Mas outras coisas Por exemplo Muita gente tem curiosidade De outros tipos de produtos É barato ou caro Então por exemplo Uma toalha Toalha Faz a conta aí Quanto que é Dez mil e quinhentos É caro Mas a toalha é boa A toalha é grossa aqui Cinquenta e um reais A toalha é cara assim Cinquenta e um reais Uma toalha Eu acho que eu ganhei tudo Acho que eu nunca comprei toalha Tem ganho da minha mãe Da minha tia É Acho que tá pequena É boa Mas não pra cinquenta e um reais né Não Olha que legal que tem A cadeira É centro de cadeira Ah é os assentinhos Pra cadeira Amofada né Três mil Isso aqui vai dar uns Dezessete reais aqui Aqui é o setor de panelas E a curiosidade é que Não tem panela de pressão né Ai gente Se arrependimento matasse Sério mesmo cara Eu queria muito 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 Uma panela de pressão Tanto que a gente já procurou aqui Não Acha panela de pressão Não sei se Cozinha carne aqui Não Cozinhar cozinha Mas eu acho que tem pouca né A gente achou pelo mercado livre Algumas mas poucas No Chile a gente achou bastante Panela de pressão Só que era só gigante As menores Era de sete ou oito litros Gigante E caro Porque lá É um outro sistema Da panela Trava É uma trava Que é mais cara no Brasil Lá só tem daquela Só tem daquela E tamanho grande Não achou pequeno E aqui tem panela Tudo que é tipo Mas a de pressão Você não acha em lugar nenhum Pelo mercado livre Você acha uma outra opção Mas cara também Porque não é comum Para eles aqui eu acho Voltamos para a rua E chama a atenção Esse movimento à noite Não só Porque a gente não está acostumado No Brasil ver centro De cidade aberta Sempre à noite Que nem aqui A não ser de Natal É só de Natal Mas eu ia falar também Por causa do frio Está um frio Da peste aqui Só que é aquele negócio Você não consegue comprar No horário comercial Nem que você queira Porque de manhã Você está trabalhando Na tarde está tudo fechado Então o único horário Para você poder vir No centro mesmo É esse horário E aí fica tudo aberto A gente está vendo aqui Só que está muito frio Não sei se poderia estar Mais em movimento Mas as ruas Por exemplo Não tem onde parar De lotar de carro É que nem o centro Da sua cidade Provavelmente Durante o dia Só que aqui é à noite Sim Só tem barraquinho Em volta A gente vai ver Se compra alguma guloseima Aqui para mostrar para vocês E a gente chegou Aqui no calçadão E aqui está mais movimentadinho Tem mais gente andando Olha que bonita essa luz Lindo Porque o bonito da noite É isso Porque dá para enfeitar Dá para deixar Com umas luzes especiais Que dá todo charme É interessante É que esse calçadão É grande Porque as luzes lá Estão de lá É perto de vista É mesmo Achamos nossa guloseima Achamos uma padaria Olha que linda Não Olha que linda Achei linda Aí chamamos uma padaria Pegamos aqui Dois pães E esse doce aqui Que a gente gosta De experimentar Alguma coisa diferente E esse a gente ainda Não tinha visto O que é? Ai suspiro Olha gente É uma macia Parece ser uma macia De bolo de rolo Uma macia bem fininha Em camadas Uma camada de chocolate Ao leite Aqui Pedacinho de bolo Doce de leite Doce de leite Mais bolo Doce de leite E aqui Suspiro Daí vem outra Comador de leite Bolo suspiro Experimenta aí Vê se é bom Consegue morder? Dá uma amassada E aí? Bem gordurosinho Nossa que delícia Olha aqui O bolo é muito molhado É tipo um bolo de rolo Esticado Parece que tem Umas camadas fininhas Ah bolo de rolo É bem fininho Pra quem já comeu Bolo de rolo Do Nordeste Experimenta Olha aí Seja delicado Com doce É bem molhado É Mordidão Vê aí Ó Que bom Delicioso É um suspirinho É suspiro mesmo Que delícia Nunca tinha visto Esse docinho Não Esse daqui Foi o que mais Que a gente nunca viu O resto que tinha lá A gente viu bastante Custou uns 4 reais Cada um É cada um E ainda compramos um pãozinho Acho que hoje a gente vai De pãozinho de anta Porque a gente Parece um pão com salsinha Mas eu gostei de passear aqui Sim Diferente A gente vinha a noite Agora a gente vai Esse mesmo Nossa casa tá ali já A gente vai Jantar e voltar amanhã Ainda contando mais histórias E aí Outro dia Começando o dia por aqui Num lubricentro Que é um lugar de troca De óleo deles aqui Ainda na cidade de Vila Mercês A gente vai trocar o óleo Da Valentina Porque já faz aí Uns 5 mil quilômetros Que a gente fez o motor Até hoje não trocou o óleo É Nem bom isso Depois de fazer o motor Andar tanto tempo Sem trocar o óleo Mas aí vamos trocar o óleo Agora não vai ficar caro Vai ficar aí uns Uns 160 reais Mais ou menos Que vai dar 32 mil pesos Vai dar uns 160 reais Acredito aí Então vamos trocar aqui Pra continuar a viagem Isso aí Lá estão fazendo a troca E aqui assim como no Brasil Tem essa opção do óleo a granel Aqui que sai mais barato Vai ser uns 160 Porque eu optei pelo óleo a granel Lá na frente Eles tem lá também Garrafinhas lá Atrás lá Mas é mais caro E pra troca de óleo Tanto faz Tá a granel Ou na garrafinha É importante É fazer a troca Sim Diz que é óleo da Shell Também aqui E tal Então Vamos trocar aí Pra gente seguir a viagem E uma notícia boa Inclusive Preciso de falar Que não baixou Desde que a gente Fez o motor Vinha baixando A gente vinha Sempre A gente vinha sempre Tendo que comprar óleo Pra repor Porque tava baixando muito Quando o motor tava ruim Depois fez o motor Não baixou Nenhuma gota Então A gente tá trocando Por tempo mesmo de uso Não porque tá baixo Nada Troca de óleo feita Então Pagamos ali Deu 155 reais Então deu até mais barato Que o Brasil Pela conversinha Que a gente fez hoje Então agora Vamos tocar a estrada Parar só pra abastecer E tal Tocar a estrada E um detalhe É que ela ainda Completou o líquido De freio pra gente Que pra quem acompanhou Nossa viagem De volta pro Chile Ficamos sem freio Porque o líquido tava baixo Aí eu pus um pouquinho Que eu tinha Mas assim Ela ficou meio baixa Ela completou E nem cobrou mais Também Nem cobrou né E eles foram rapidão Trocaram rapidinho Óleo e tal E ainda falaram Que o motor Tá muito bom Porque o óleo velho Saiu limpinho Mesmo com 5 mil quilômetros Rodado Ele saiu limpinho Como se fosse um óleo novo Ah então tá bom né Então o mecânico Lá de Esquel Daquele Tá de parabéns Combrou caro Mas tem serviço bem feito Sim E com agilidade também Foi rápido E falam na agilidade Da Argentina De serviço É então não foi tão caro Assim pelo serviço feito Pela coisa né Foi E nossa passagem Aqui por essa cidade Vai se encerrar No lugar que a gente Mais frequenta O supermercado Supermercado A gente tá comprando Algumas coisinhas Que faltam Porque a gente não sabe Agora a gente vai apertar A gente não sabe Pra qual cidade a gente vai E como que é Bastante supermercado lá A gente tá indo Um pouco mais acelerado Do que o comum Porque a gente já tá Muito tempo na Argentina Estamos um pouco cansados Mas ó Também na margem Aqui da rodovia O supermercado Fica aqui na margem Da rodovia E daqui a gente vai pegar Trezentos quilômetros Para frente Rumo a próxima cidade As próximas histórias Para contar né É por isso A gente vai ficando Por aqui galera Espero que tenham gostado Desse passeio Aqui nessa cidade Com a gente Tá bom Se inscreve Deixe seu like Um beijo E até a próxima Não se esqueça Viva a vida Antes de partir Tchau tchau